E aí pessoal, tudo certinho com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Blind Tech Acessibilidade Brasil Oficial. Eu, gente, sou a Ayana e estou trazendo mais um conteúdo para vocês. Mas antes, alguns recadinhos. Eu convido você que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva aqui no canal, clique no sininho de notificações e marque todas para não perder nada do que rola por aqui. Também convido vocês a deixar o like, muito importante, para ajudar o canal no crescimento, sempre incentivar nós a trazermos os conteúdos com acessibilidade e para o YouTube também compartilhar com todos este conteúdo para estar ajudando aí o maior número de pessoas. E também não deixe de compartilhar nas suas redes sociais e com os seus amigos. E agora, vou falar sobre o tema do vídeo. Hoje, vou demonstrar para vocês como adicionar uma música no seu perfil do Instagram. E aí, gostou da dica? Então, assista o vídeo até o final, que eu conto passo a passo a partir de agora. Primeiramente, vamos abrir aqui o nosso Instagram. Instagram. Dois toques. Instagram. Fede inicial do Instagram. Instagram aberto. Vamos até a parte inferior, canto direito, clicar no perfil. Perfil. Dois toques. Perfil. Diana Alves. Diana Alves, 87, botão. Perfil aberto. Vamos explorar para a direita até editar perfil. Editar perfil, botão. Editar perfil. Clique aqui. Voltar, botão. Agora, vamos explorar para a direita. Música. Vamos clicar em Música. Dois toques. Voltar, botão. Explora para a direita. Música. Escolha uma música para o seu perfil. Escolha uma música para o seu perfil. Entra aqui. Para você fechar, botão. Explora para a direita. Pesquisar músicas caixa de texto. Aqui tem uma caixa de texto para você já adicionar o nome e fazer a busca, tá bom? Então, aqui abaixo também vai ter algumas opções, tá? Uma lista bem grande aí de opções de músicas, tá? Caso queira explorar, fique à vontade. Eu já vou digitar o nome da música aqui e eu quero. Então, dois toques na caixa de edição. Mostrando o teclado português Brasil Querte. Eu vou colar o nome da música. Vou clicar no botão de pesquisa. Pesquisar. Teclado português Brasil Querte. Oculto. Explora para a direita. Limpar texto, botão. Adicionar faixa. Ao rio, certo? Aqui, você clicando aqui, a sua música já vai começar a ser reproduzida, tá bom? Agora eu vou explorar aqui para a direita. Ver prévia da faixa, botão. Você pode clicar aqui, tá? Para ouvir um pedacinho da música. Como eu não vou clicar aqui, para não ter direitos autorais, tá bom, pessoal? Vamos clicar no nome acima, que é o nome da música. Adicionar faixa real. Aqui. Primeiramente, eu vou abaixar aqui o volume da mídia, tá? Para não dar direitos autorais. Agora sim, vou clicar no nome da música do estoques. Instagram. Voltar botão. Pronto. A sua música já começa a ser aí reproduzida. Agora vamos explorar para a direita. Action bar, batem na action botão. Vamos clicar nessa opção, action batter, dois toques. Voltar botão. Explora para a direita. Música. Concluir botão. Aqui. Vamos clicar em concluir botão, dois toques. Voltar botão. Explora para a direita. Editar perfil. Concluir botão. Vamos clicar novamente em concluir botão. Diana Alves, 87 botão. Pronto. A sua música já foi adicionada ao seu perfil. Agora vou explorar da direita para a esquerda. Para a direita. Virgula. Brilhos de nada adianta as palavras quando as atitudes são contrárias ao que se diz brilhos. Abaixo aqui da sua biografia vai estar a sua música. Pronto, pessoal. Aqui está a música. Explora para a direita novamente. Reproduzir música no perfil botão. Aqui, reproduzir música, tá? Você pode clicar aqui, você mesma pode ouvir. E qualquer pessoa que entrar no seu perfil, se clicar aqui também consegue ouvir a sua música. Agora vamos voltar aqui da direita para a esquerda. Aqui, em cima do nome da música e do artista, vamos dar dois toques para me mostrar as opções que vamos ter aqui. Dois toques. Fechar botão. Explora para a direita. Remover música do perfil botão. Caso queira remover a música, é só clicar nesta opção. Alterar a música do perfil botão. Caso queira alterar a música, clique nesta opção que você vai conseguir alterar a sua música. Ver página de áudio botão. Ver página de áudio, tá? Aqui vai ter outros áudios aí para você utilizar aí, é... Para colocar como música do seu perfil. Certo, gente? E esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu conto, é claro, com a participação de todos vocês aqui, no próximo vídeo do canal BlindTech Acessibilidade Brasil Oficial. Tchau, tchau pessoal.